Você sabe o que é debrief? De novo, uma palavra em inglês muito usada no mundo corporativo e eu acredito que muitas pessoas não saibam exatamente o que significa debrief. E não é uma palavra que tem uma tradução literal da palavra debrief, mas ela tem um significado, um sentido. Então um debrief é um exame ou uma interrogação ou uma avaliação que você faz depois de ter completado alguma coisa. Não importa se você completou essa coisa de maneira satisfatória ou insatisfatória, você faz um debrief. Eu normalmente procuro chamar isso na minha empresa de reunião de melhoria contínua, mas a palavra em inglês a gente chama de debrief. Então como funciona um debrief? Uma vez que você completou alguma coisa, então vamos supor, você tem um plano, você executa aquele plano, você faz aquilo, você vai fazer um debrief do plano. O que é o debrief? É você parar e olhar e ver o que funcionou e o que não funcionou daquele plano. Qual foi a maior sacada? Qual foi as coisas que você vai utilizar daquilo que funcionou para criar aprendizado para você e para a sua equipe? Para você adotar sempre melhores práticas. Então é muito interessante você entender esse tipo de coisa. O que funciona? O que não funciona? Como eu treino uma equipe? Como eu trago... Que complicado a gente ficar falando palavras em inglês aqui, né? Mas como eu trago awareness, que é uma outra palavra em inglês, né? Como eu trago consciência para a minha equipe, para que a gente consiga fazer cada vez melhor. Porque uma coisa que acontece é o seguinte, eu costumo dizer que quando a gente... Que o futuro, ele é igual ao passado, tá? E aí você pode falar assim para mim, como assim o futuro é igual ao passado? O futuro é diferente do passado. Não, o futuro é exatamente igual ao passado. E por que eu falo que o futuro é igual ao passado? Porque é o seguinte, se você olhar para trás, você tem um passado, você vê o que aconteceu. Quando você olha para frente, você tem um futuro, você vê o que acontece no futuro, tá? No sentido de que se eu olhar para trás, eu vou perceber que na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, não importa qual área da minha vida, teve coisas que deram certo e teve coisas que deram errado. E quando eu olho para frente, sobre essa perspectiva, o futuro é igual ao passado. Vão ter coisas que vão dar certo e vão ter coisas que vão dar errado. E aí o que acontece é o seguinte, eu posso ter dois tipos de respostas para quando as coisas não dão certo, tá? Eu posso ter uma resposta criativa e eu posso ter uma resposta reativa. O que é a resposta reativa? A resposta reativa é o seguinte, as coisas dão errado e a gente se lamuria, a gente fica pé, não vou falar palavrão aqui no vídeo, a gente fica pé da vida porque as coisas deram errado e a gente tende a se lamurear, a gente tende a reclamar. Via de regra, ou a gente se sente culpado ou a gente põe a culpa em alguém, tá? Isso é uma resposta reativa, onde a gente tem muitos sentimentos e frustrações acompanhando a gente. Não tem nada de legal viver uma vida com respostas reativas. Mas qual que é a alternativa para a resposta reativa? É a resposta criativa. E qual que é a resposta criativa? É você aprender o que funcionou, o que não funcionou. É você entender, tá? Quais são os elementos que precisam estar no jogo para fazer aquilo funcionar. É você ir em frente e não desistir, tá? Para fazer cada vez melhor. E qual que é a melhor ferramenta que você tem para dar uma resposta criativa? É um debrief. É um debrief. É você olhar e falar assim, putz, eu fiz isso, deu certo. E o que eu preciso fazer para continuar dando certo? Eu fiz isso, deu errado. E o que eu preciso continuar fazendo para que isso dê certo, tá? Então, é muito importante. Por exemplo, chegou no final do mês, você atingiu suas metas, bateu suas metas que você queria. Você faz um debrief. Você reúne sua galera e fala, meu, mês passado foi show de bola, deu tudo certo. Vamos fazer um debrief para ver o que aconteceu? Dentro de tudo que deu certo, vamos ver o que a gente pode continuar fazendo, mas vamos ver se a gente errou alguma coisa para a gente não fazer. Vamos analisar. Você faz um debrief. Você fazer um debrief consistentemente das suas ações, dos seus resultados, mês a mês, semana a semana, dia a dia, vai ajudar em muito você a melhorar os resultados do seu negócio. Então, amanhã, no vídeo de amanhã, às 16 horas, eu vou falar sobre o briefing, tá? Então, eu não vou explicar para você o briefing agora, eu vou explicar no vídeo de amanhã, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, eu quero que você clique no gostei e eu quero que você faça um comentário aqui embaixo para mim, tá? Eu quero que você faça. Alguma vez, quando você atingiu uma meta, uma meta importante, você bateu o resultado, você se reuniu com sua equipe para entender o porquê atingiu ou não, eu só quero que você responda aqui embaixo para mim, se sim ou se não. Se você responder sim, eu quero que você me escreva, né? Como foi? E se você me responder não, eu quero que você me responda, se eu tiver que fazer isso, o que eu vou fazer, tá? Então, responde aqui embaixo, eu estou curioso para saber. Aproveita, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais. Talvez apareça as redes por aqui, então vai lá, clica lá, se inscreva, eu estou esperando você. Amanhã eu vou falar sobre briefing, tá? Não perca esse vídeo de amanhã, tá? Te vejo lá.